Se eu encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, Quando enfim a eleição chegar, com ternura vou lhe perguntar Que feridas são essas nas tuas mãos, que feridas são essas nos pés, São feridas com que fui ferido, em casa de amigos meus, Que feridas são essas nas tuas mãos, que feridas são essas nos pés, São feridas com que fui ferido, vou te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amado na luz, Nessa história desse amor sem paz, não me cansarei de ver, perguntar Que feridas são essas nas tuas mãos, que feridas são essas nos pés, São feridas com que fui ferido, em casa de amigos meus, Que feridas são essas nos pés, são feridas com que fui ferido, Por te amar até o fim.